Oi gente, a aula de hoje é sobre o quilombo dos palmares, certo? Bom, o que era um quilombo? O quilombo era uma sociedade de escravos que tinha conseguido fugir das senzalas e que lá teria vivido de forma marginal, reproduzindo um estilo de vida livre. Bom gente, em geral os quilombos eram pequenos e também eram efêmeros, isto é, tiveram uma curta duração. Isso se explica porque a elite canavieira, ela tinha em mente que era necessário investir no policiamento, certo? Porque eram enormes as tentativas de fuga. Bom, entre esses quilombos, teve um que se destacou, que foi o quilombo dos palmares. Bom, ele se localizava na capitania de Pernambuco e existiu entre os anos de 1598 a 1696. Então, desde daí a gente já percebe que palmares eram um quilombo atípico, né? Lembrando que eu falei, né, que em geral os quilombos eram efêmeros, certo? Além disso, palmares, ele tinha uma característica de que ele era muito extenso. Também recusando o outro aspecto geral dos quilombos de serem pequenos. Bom, gente, e esses dois aspectos, eles são explicados pelas invasões holandesas e também pelo crescimento na atividade de cana no Nordeste. Bom, em relação às invasões holandesas, é explicado que com as invasões acabaram estabelecendo guerras intra-brancas, certo? E aí os brancos, eles acabaram colocando a sua atenção em cima desses conflitos. Deixando assim, em parte, o policiamento das senzalas. Havendo, portanto, um aumento no número de fugas. E em relação à atividade de cana, nesse momento, no Nordeste houve aceleramento na atividade. E logo, consequentemente, houve um aumento no número de escravos. E assim, aumentando também o número de escravos fugidos. Além desses dois eventos, palmares, ele tinha aspectos que eram atípicos. E que acabaram tornando-o forte, né? E a gente sabe que grande e também efêmero. Que foi a da existência de um exército permanente. Logo, tinha uma parte da sua população que atuava de forma permanente na preparação e também na organização da segurança do quilombo. Ao mesmo tempo, o palmares, ele também tinha uma agricultura de excedente. Conseguindo até mesmo ter a atividade de cana. E é daí que a gente entende o porquê de palmares ter se destacado. Além disso, existe um aspecto que é bastante interessante. O palmares, ele mantinha comércio com a sociedade branca. E essa relação, ela era feita a partir da ida do exército palmarino até a fazenda do homem branco. E lá, eles comercializavam a sua agricultura de excedente. Porém, eles comercializavam com muitas árvores. Pois a ideia era que esse homem branco, ele tinha que trocar os seus produtos agrícolas, palmares, por víveres e armamentos. Se esse homem branco, ele não fizesse isso, ele iria ser atacado por esse exército palmarino. Bom, daí a gente já entende o porquê que a gente escuta tanto falar de palmares, né? Porque ele era um quilombo totalmente atípico. E essas diferenças que ele tinha acabou tornando-o tão forte e tão grande que dentro dele existiam 15 tribos africanas diferentes. Essas tribos, elas tinham os seus costumes e os seus hábitos, certo? Então, a gente entende que o palmares, ele acabou se tornando uma pequena África no Brasil. Porém, com as invasões holandesas e a expulsão, mais tarde, desses holandeses pelos portugueses, os portugueses, para que eles finalmente retomassem o pacto no Brasil, era necessário que eles destruíssem os quilombos, sendo o mais importante deles o de palmares. E aí, esses portugueses, eles vão enviar uma série de tentativas que vão ser fracassadas, até que eles vão, no finalzinho do século XVII, contratar os bandeirantes para a derrota de palmares. E aí, finalmente, ela vai ser bem sucedida. E é aí que surge o mito de Zumbi dos Palmares, né? Zumbi foi o último líder dos palmares, certo? E ele vai resistir durante quase 20 anos contra as investidas dos portugueses. Porém, em 1695, ele acaba sendo assassinado, após ter o seu esconderijo na floresta denunciado. Bom, só para tirar qualquer erro de entendimento, né? Existe a diferença de um quilombo típico e um atípico, né? É importante a gente entender que o Palmares não é um exemplo geral de um quilombo. Mesmo ele tendo esse enorme destaque em provas e também em livros escolares. É porque um quilombo atípico, ele tinha como características, primeiro, ser pequenos e também ser efêmeros, assim como de poucos habitantes. Enquanto um atípico, no caso Palmares, era extenso territorialmente, tinha um grande número de habitantes, teve uma existência duradoura, assim como um exército permanente, uma agricultura em excedente e também tinha comércio com brancos. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, certo? Esse é um tema bastante importante e, por isso, o objetivo dessa aula era tornar o mais claro possível, certo? Um beijo e até a próxima!